Olá meninos e meninas! Olá famílias! Olá professores! Esperamos que estejam todos bem e em segurança. Lembram-se da semana passada da nossa aula na natureza sobre mandalas? Pois bem, hoje também vamos à descoberta de cores e formas no nosso concelho, Salva Terra de Magos, que tem um património cultural que vale a pena explorar. Estamos prontos para seguir a viagem? Vamos à descoberta! Música Música Assim, um dia quando fizeres um passeio, olhe à tua volta com muita atenção, como se fosse a primeira vez. Música E aprecia cada detalhe. E por isso, queria convidar-vos a terem mais atenção a tudo à nossa volta. Música Se algum objeto ficar mais na vossa atenção, peguem nele e observem-no bem. Música Usem os vossos cinco sentidos. Sintam a textura. Se é liso, se é rugoso. Vejam se tem cores, se tem cheiro e se tem algum som. Se for um alimento, faz exatamente a mesma coisa. E para terminar, saboreia-o devagarinho e desfruta-o calmamente. E para terminar, saboreia-o devagarinho e desfruta-o calmamente. Música 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 Música